Agora a gente vai até Campo Grande pra saber aí desse novo boletim que o Alex já fez um panorama, mas quem tem realmente os detalhes, toda a informação desse boletim é ela, Glória Maria. Bom dia, Glória. Vamos falar aí desse boletim. Infelizmente, menino, toda vez que fala de Covid-19, já me remete a 2020, aquele lockdown, todo mundo trancado, que situação mais difícil tivemos que enfrentar, hein, Glória? Bom dia novamente. Bom dia, Israel, todos que nos acompanham. Exatamente, Israel. Inclusive hoje aqui no Jornal da CBN, quando eu fui falar sobre esse boletim epidemiológico, eu lembrei que a pandemia não acabou, né? Então se tem alguém que acha aí que a pandemia não acabou, ela não acabou. Inclusive, o Mato Grosso do Sul registrou nos últimos sete dias 1.873 novos casos de Covid-19. Neste período também morreram 25 pessoas em função da doença e os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, a SES. As mortes em função da Covid-19 ocorreram em 12 cidades daqui do estado, entre elas Campo Grande, que registrou aí 13 mortes neste período de sete dias. Também apareceram nesta lista Corumbá, Jardim, Rio Verde, Paranhos, El Dourado, Dourados, entre outras cidades. A maioria das vítimas tinha aí mais de 65 anos e apresentavam comorbidades. Já em relação aos novos casos da doença, Campo Grande lidera nesta semana com 163 ocorrências. O boletim ainda mostra que 49 pessoas estão internadas e cerca de 2 mil pessoas estão em isolamento domiciliar. Israel. Tá certo, Glória. Obrigado pela sua participação, trazendo informação direto da capital, Campo Grande. Uma ótima tarde e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.